Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Eu quero ministrar sobre portas abertas, mas não no contexto que eu ministrei na conferência ontem. Mas eu quero falar sobre portas que se abrem diante de nós ou portas que se fecham diante de nós. Eu acredito que às vezes nos falta revelação. Porque nós acreditamos, nós pegamos o versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Abre a sua Bíblia, lá em Apocalipse. Capítulo 3, versículo 7. E de uma forma um pouco descuidada, nós temos uma interpretação muitas vezes diferente. A Bíblia diz, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Muitas vezes nós nos deparamos com portas que estão fechadas. E nós, por nós chegarmos e as portas naquele momento estarem fechadas. Nós acreditamos muitas vezes que não é de Deus. Nós, às vezes, olhamos muitas circunstâncias, não, mas essa porta está fechada. Porque se fosse a vontade de Deus, essa porta estaria aberta. Irmãos, eu concordo numa parte. Por quê numa parte? Existe algo que é interessante. A Bíblia fala que, então, o Senhor é aquele que abre portas, aquele que fecha portas. Só que existem portas que se abrem em um tempo oportuno na nossa vida. Existem portas que se fecharão para um tempo oportuno na nossa vida. A questão é que nós não levamos isso em consideração. Vamos ser honestos? Quando a gente chega, uma porta está fechada. Não é de Deus, está vendo? A porta está fechada. Mas, irmãos, nós devemos entender o tempo de Deus diante das coisas. E existem momentos na nossa vida que eu tenho que insistir, sim. Eu vou ter que bater nessa porta. Eu vou ter que demandar tempo e esforço diante dessa porta. Mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que as coisas, então, de Deus são fáceis, então. Não, porque se é de Deus a coisa é mais fácil. Se não é de Deus é mais difícil. Já viu essas coisas? Quem te falou essa regra? Irmãos, se você vê, os apóstolos pregaram a palavra. E para que a palavra avançasse, houve esforço ou não teve esforço? Mas todo esforço é dependendo em Cristo Jesus. Amém? Agora abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, 7. Para os irmãos entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Olha o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. E batei e abris-se-vos-á. O Senhor está nos ensinando aqui um processo diante de uma porta. Imagina diante de você uma porta. Para você bater na porta, ela está aberta ou ela está fechada? Fechada, porque se ela estivesse aberta você entraria. É ou não é? Por que que Deus então fala, bater? A porta está aberta ou está fechada? Mas o Senhor disse aqui agora. Diante dessas portas você faz o quê? Bate. A porta então que estava fechada, Deus está te ensinando. Você quer entrar por essa porta? Algumas portas você vai ter que bater. Você vai ter que insistir. Vai demandar tempo. Disposição. Mas aí quando nós chegamos diante das portas fechadas. Porque nós então aprendemos. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas existem situações que Deus está esperando uma atitude nossa. Senhor, a porta está fechada. Mas o Senhor diz, bate. Meu filho, bate nessa porta. Insiste nessa porta. Meu filho, você chegou até aqui. Essa porta é para você. Mas eu quero ver agora a sua atitude. Eu quero ver a sua insistência. Eu quero ver a sua disposição. Eu quero ver a sua prática. Eu quero ver se você aprendeu comigo. Esses anos que você tem caminhado comigo. Eu quero ver com você, meu filho. Se esse tempo no deserto. Quando você chegar diante da terra prometida. Porque tem gigantes e as portas estão fechadas. Se você vai abandonar essa terra prometida na sua vida. Então existem circunstâncias na nossa vida que eu tenho que bater. Irmãos, olha. A porta quando está aberta, irmãos. Essa aí você não tem dúvida. Abriu. Deus abriu a porta. O Senhor está nisso. Mas, irmãos, a questão é quando a porta está fechada. E a gente fica lá. E agora? É Deus ou não é? Insisto ou não insisto nesse trabalho? Insisto ou não insisto nesse país? Tento ou não tento esse vício? O que eu faço? Irmãos, prestem atenção. Se Deus colocou, então, que nós devemos bater. Pedir. Se o Senhor está falando que nós devemos buscar. É porque existe algo ali que o Senhor tem para nós. Mas aí é o seguinte. O versículo começa, então, dizendo. Antes de bater na porta, começou um processo. Olha como é que começa, então. Pedir. Senhor, eu estou diante dessa porta. Quero te pedir, Pai. Senhor, me mostra a Tua vontade. Jesus, eu não sei qual é. Mas Espírito Santo de Deus, me mostra a Tua vontade. Senhor Deus, o desejo do meu coração é isso. Senhor Deus, eu não sei se eu devo fazer. O Senhor me ensina, então, que diante de uma porta fechada, eu tenho que fazer o quê, então, irmãos? O primeiro passo. Pedir. Ah, mas essa porta é de Deus ou não é? Senhor, eu não sei se é de Deus, mas eu vou pedir. Senhor, eu não sei o que eu devo fazer. Mas a primeira coisa, eu vou fazer o quê? Pedir. Sabe, irmãos? Então, quando eu chego diante de uma porta, Deus espera de mim uma atitude onde eu peça. Se eu não sei a vontade de Deus, Senhor Deus, eu quero te pedir. Deus, que a Tua graça seja manifesta. Que a Tua vontade seja manifesta. Que a Tua misericórdia seja manifesta. Que o Teu desejo seja manifesta. Porque o meu coração está inclinado para entrar nessa porta. O meu coração deseja ardentemente entrar por esse caminho. Senhor Deus, eu não sei. Senhor Deus, qual é a Tua vontade? Mas eu quero mostrar a minha. Senhor Deus, mas seja feita a Tua vontade. Então, Deus nos ensina o quê? Pedir. Mas muitas vezes nós não sabemos pedir. Às vezes nós achamos bonito falar assim. Eu não peço nada. Eu conheço gente que fala assim para mim. Eu não peço nada para Deus. Irmãos, eu peço tudo. Como assim não peço nada para Deus? Se Deus está falando para pedir, por que eu não peço? Se Deus está falando, pede. Se Deus está falando, me procura. Jesus pediu. Jesus pediu para o Pai. Senhor Deus, se possível, afasta de mim este cálice. Ah, Jesus pediu? Pediu. O Senhor intercedeu pelos Seus discípulos? Senhor Deus, não se impute. Senhor Deus, aquilo que eles não sabem. Eles não têm entendimento do que está acontecendo. O Senhor pediu ou não pediu para Deus? Pediu. Por que eu não peço? Se eu não peço é porque eu sou um arrogante. Não, eu não peço nada para ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu pedi? Não faço esse tipo de coisa. Parece bonito, não parece? Mas isso lá no fundo é uma arrogância. Quando nós não pedimos, irmãos, isso só demonstra o nosso coração ainda arrogante. Então, diante da porta fechada, qual o primeiro passo que eu faço? Eu peço. Deus, essa porta está fechada. Não entendi a Tua vontade. O que eu devo fazer? Certa vez uma pessoa me ligou. E falando da dificuldade que estava para matricular o filho. Eles estavam tentando, na faculdade, tentando mudar de uma faculdade de um estado para o outro. E por um motivo lá foi negado. E aí ele me ligou, muito assim, chateado. E falando, olha, foi negado. Eu não sei agora como é que eu vou fazer com os meus filhos. Mudei a minha casa, estou morando em um outro estado. Não sei o que eu faço. Falei, olha. Porque, aí ele falou, não, mas porque se fosse de Deus, tinha aberto essa porta. Falei, olha, vou te falar uma coisa. A Bíblia fala o seguinte. Que algumas portas, você vai ter que insistir mais com elas. E a Bíblia fala que você tem que pedir. Eu faria o seguinte. Eu iria lá nessa faculdade, no reitor da faculdade, colocava a situação e eu pediria. O que o rapaz fez? Voltou na faculdade e pediu. E não é que ganhou mesmo, irmãos. Mas é engraçado. Na primeira iniciativa a porta estava aberta ou estava fechada? Fechada. Não, não é de Deus. Não abriu. E você já viu o tanto que nós fugimos da porta que não se abre? É, então, quando você tem dúvida dessa porta, você tem que fazer o quê? Deus, eu vou pedir. Senhor Deus, mas eu vou pedir conforme a Tua palavra. Mas seja feita a Tua vontade. Sabe, irmãos, eu peço para Deus. Falar assim, ah, você tem certeza de tudo? Não tenho, mas eu peço. Senhor Deus, seja feita a Tua vontade. Mas o desejo do meu coração é isso. Nessa madrugada eu estava orando. E eu falei para Deus. Senhor Deus, eu não vou falar aqui que é coisa só minha e Deus. Você não tem que saber, não. Só Deus tem que saber. Você sabe que você tem demandas com Deus, não é? Eu falei, Deus? Sabe, irmãos, mas o meu coração, não é? É de pedir. Sabe, muda a concepção. Muda quando você olha para a igreja. É aquela história que nós falamos. Eu não consigo pedir alguma coisa, talvez, para mim. Mas pedir para a igreja, eu peço tudo que tem a ver para a igreja. Por quê? Porque o meu coração é para edificar. Mas sempre, irmãos, numa porta fechada, peça a Deus. Mas sempre termine falando. Mas seja feita a tua vontade. A Bíblia fala desse processo. A Bíblia continua dizendo, então. Buscar e acharei. Pronto. Eu pedi. Mas quem disse que Deus vai trazer justamente o que eu pedi aqui? Deus pode colocar ali. O que eu pedi. Ele pode colocar aqui. Ele pode entregar para outra pessoa, para me trazer. Ele pode entregar lá atrás. Ele pode entregar lá na frente. Por isso o Senhor diz agora. Buscai. Porque talvez não chegou onde você esperava. Não foi entregue talvez na sua mão. Aí Deus diz o seguinte. Você vai entrar por essa porta. Mas é o seguinte. A chave está ali. A chave está ali. Deixei lá atrás. Mas nós não ficamos lá. Senhor Deus, a porta não abriu. Mas o Senhor deixou a chave ali. Alguém já colocou a chave debaixo do tapete aqui? A chave estava na porta. Aonde estava a chave? Debaixo do tapete. Você tinha que buscar onde é que estava a chave? Sim ou não? Sim. Mas nós achamos que quando nós pedimos para Deus. Deus ainda vai colocar a chave para a gente lá dentro. Às vezes o buscar você vai ter que pegar no tapete. Nesses dias eu fui numa casa. Achei interessante. Tinha uma pedra falsa no jardim da casa. No telhado da casa na verdade. Aí você chega lá, pega, tira assim. Pega a chave. Abre aquela porta. Assim é com Deus algumas coisas na nossa vida. Deus espera a minha atitude de não ser passivo nas coisas. Mas nós achamos que tudo vai cair de mão beijada na minha mão. Porque eu sou tão bom. Tudo vai vir na minha mão do jeitinho que eu pedi. Você já passou por isso? Quero confessar para os irmãos. Eu já pedi tanto para Deus. Deus não chegou na minha mão. Está lá ao meu redor. Mas eu não quero. Eu quero aqui na minha mão. Aí o Senhor está ensinando então. Que o processo agora eu vou buscar. Onde é que está essa chave? Pai, Senhor Deus, o Senhor tem essa chave. Onde o Senhor colocou? Deus, eu tenho certeza. Mas então vem uma disposição minha. Sair do meu comodismo. Sair da minha passividade. Ter um passo de fé. Ter uma iniciativa na minha vida. Sair da minha zona de conforto em outras palavras. Eu vou buscar onde está essa chave. Eu sei que o Senhor colocou aqui porque Ele me disse. Eu pedi a Deus. O Senhor iria me trazer. Ele confiou em mim. Senhor Deus, me mostra onde está essa chave. Sair desse lugar onde você está. Você tem que ir atrás, irmãos. Às vezes a gente está falando do seu sonho, do seu projeto de vida, o que seja. Mas você tem que sair dessa zona de conforto que você aprendeu a viver a sua vida. Mas vamos ser honestos. Nós queremos as coisas tudo machigadas. Tudo prontinho, do jeitinho que eu sempre sonhei. Vai entregar na minha mão aqui agora. Porque eu acredito. Está certo, amigão. Deus pode fazer isso? Pode. Ele tem a chave? Tem. Ele abre a porta e ninguém fecha? Sim. Ele fecha a porta e ninguém abre? Sim. Mas, irmãos. Quantas vezes Deus não vai fazer isso conosco? A porta está lá. Eu estou esperando. E você? Será que a chave não está debaixo do tapete da sua casa? Será que não está lá naquela pedra lá debaixo que você vai pegar e esconder? Ou às vezes está naquela parte de cima, lá do beira, como é que chama aquela? Do portal, né? Será que não é do batente? Será que não está lá? Então, meu irmão, você pediu. Você sabe que é de Deus. Deus, irmãos, Ele é tão bondoso, irmãos. Como um pai, Ele vai nos desafiar muitas vezes. Como um pai, Ele vai esperar uma iniciativa nossa. Como um pai, é impressionante, irmãos. Eu brinco muito com os meus filhos em época de aniversário ou é Natal. Eu escondo o presente deles. Você acha que eu estou sendo mal? Pai, eu quero tal presente. E é ótimo ver meus filhos atrás daquele presente, irmãos. Eu coloco na... Ih, o nome hoje está tudo difícil, irmão. Tudo que eu preciso de última hora não sai. Mas naquela luz que fica na sala, sabe aquele negócio lá em cima? Obrigado, irmãos, pela ajuda lá no lustre. Aí coloca o presente lá em cima. Coloca escondido, não sei o quê. Filho, está aqui. Você me pediu, está aqui. Agora acha. Irmãos, e é uma festa? Ih, vai procurar aí onde é que está. Mas nós não. Eu não sei porquê. Parece que nós aprendemos um evangelho onde eu simplesmente paro. E tudo está pronto. Esse evangelho da graça que muitas vezes as pessoas falam. Pronto. Só fica aí agora e pega tudo. Para aí, irmãos. Existe uma parte que é de Deus. Existe uma parte que é nossa. E eu quero perguntar. Nós estamos indo atrás daquilo que o Senhor tem para nós? O último processo que a Bíblia diz aqui agora. Aí agora então que eu pedi. Agora que eu procurei. Agora eu posso abrir essa porta. Aí eu te pergunto agora. A porta vai se abrir quando você tem a chave e você vai abrir? Sim. Claro que vai. Mas você viu que então existem portas que estarão fechadas diante de nós. Mas que Deus tem algo para nós depois daquela porta. Agora também existem portas que quando você chegar elas não estarão abertas. E mesmo você pedindo para o seu bem, Deus não vai abrir. Muitas portas na minha vida eu pedi e Deus não abriu. Muitas portas eu pedi e essas portas não se abriram. Por que não se abriu? Porque não era vontade de Deus. E para o meu bem essas portas continuaram fechadas. Mas é interessante. E quando você pede uma porta aberta para Deus. Deus está com ela lacrada. Aí chega alguém aqui do lado daqui. Já vai chegando, abrindo, entrando e fechando ela de novo. Senhor, mas o Senhor não é justo. Deus te ama tanto. Que para o seu bem, algumas portas permanecerão fechadas. Mas para o bem do outro, essas portas se abrirão. Já parou para pensar nessas coisas? Senhor Deus, mas eu estou aqui primeiro. Quero te falar irmãos, não é uma questão de quem chega primeiro. Exaú chegou primeiro. Mas a porta se abriu para Jacó. Saú chegou primeiro. Mas a porta se abriu para Davi. Os apóstolos chegaram primeiro. Mas uma porta se abriu para apóstolo Paulo. E agora irmãos? Como é que a gente está nisso? Então não tem fila preferencial com Deus. Tem a vontade soberana do Pai na sua vida. E para o seu bem, algumas portas não se abrirão. Para o seu bem, algumas portas se manterão fechadas. Para o seu bem, você vai ter que bater em algumas. Para Deus te ensinar alguns princípios por detrás dela. Os irmãos estão comigo. Ah, mas pastor, mas aí então quer dizer que portas se fecham? Sim, se fecham. E vamos ver então aqui algumas... Quero te falar mais uma porta. Que o próprio Deus nos diz. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse de novo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha o que a palavra de Deus diz. Há portas, há uma porta que é colocada diante de Deus também. A Bíblia diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus também vai respeitar uma porta que está diante dele. Que é da sua vida. Das suas escolhas. Das suas decisões. E aí o interessante. A porta está aberta ou está fechada? Por que ela está fechada? Deus fez o quê? Bateu. Se a porta está fechada e Deus está batendo, Então, para aí. Nós podemos fazer escolhas também. As quais nós abrimos ou fechamos a porta de Deus na nossa vida. E agora o mais interessante. Isso aqui não é para ímpios. Isso aqui é para crente. Está sendo escrito para uma igreja. Então, se é para uma igreja, Deus está falando que existem portas Que já conhecem a Deus. Mas que tem deixado Deus de fora das suas escolhas. Da mesma forma, irmãos, Que nós procuramos entrar por portas. Deus também aguarda que você abra o seu coração. Para que Ele manifeste a vontade dEle na sua vida. Para que Ele seja participativo da sua vida. Mas muitos têm deixado Deus de fora da sua casa. Com portas. Eu não me lembro agora o nome do pintor. Mas certa vez Ele desenhou, fez uma pintura desse desenho. Onde Deus estava batendo na porta. E aí uma pessoa que estava vendo o quadro dEle falou o seguinte. Ele falou, olha, mas esse quadro aqui está faltando algo. Não tem fechadura para a pessoa entrar. Aí o pintor falou assim, tem? Só que a fechadura está do lado de dentro. Para alguém entrar então, a pessoa que está de dentro. Vai abrir essa porta. E isso significa a nossa vida, irmãos. As nossas escolhas hoje. De abrir a porta da nossa vida. Do meu coração. Dos meus sonhos. Dos meus projetos. Eu tenho que abrir para que Deus seja participativo neles. Assim como tem portas. Que eu vou para elas. E eu as abro em nome do Senhor Jesus. Deus está aguardando que essa porta da nossa vida seja aberta para Ele. E aí eu quero terminar falando sobre isso. Você tem desistido de portas que têm tido um processo para se abrir na sua vida? Você sabe que portas maravilhosas eram para se abrir na sua vida. Mas muitas delas você retrocedeu. Muitas delas você desistiu. Você poderia estar em outros caminhos. Se você tivesse insistido mais com algumas portas. As duas pessoas que eu conheci na minha vida. As duas pessoas. Elas fazem parte das pessoas mais brilhantes. De potenciais mais incríveis que eu conheci na minha vida. Duas pessoas. Por incrível, as duas têm o mesmo nome. Irmãos, as pessoas, elas tinham escolhas para serem feitas. Portas que se abriram e eles não entraram. Portas que estavam fechadas e eles violaram a entrada. E portas, talvez, que eles tinham que insistir. São essas três portas que vão estar diante de nós. E infelizmente, irmãos, elas fizeram as piores escolhas na sua vida. Elas decidiram. Elas escolheram. Nós achamos, não, porque Satanás é muito sujo. Sim, é sujo. Mas Deus nos deu o livre arbítrio. O poder da escolha. Das decisões na nossa vida. E as pessoas mais brilhantes. Essas duas, irmãos. Que escolha terrível. Que escolha maligna. Que falta de revelação. Quero falar para os irmãos. Avalie as portas que vão se abrindo. As portas que você insiste. E as portas que você fecha. As portas que Deus não faz parte da sua vida. Sabe, com um coração simples. Em Cristo Jesus. Hoje. Falar para Deus. Deus, eu. Não tenho compreensão de todas as portas. Irmão, você acha que eu tenho compreensão de todas as portas? Não tenho. Mas quando eu me deparo diante delas. Eu pergunto. Pai da tua vontade. Irmão, você não tem noção da quantidade de portas que se abrem para mim. A quantidade de escolhas hoje que eu posso fazer. As portas que, em outras palavras, desfilam diante de mim. Me lembro de um programa de criança que tinha. Você escolhia. Colocavam quatro portas na sua frente. Porta da esperança. Desesperada. E aí, você podia escolher qual porta que você queria. E aí, então, você ficava naquela expectativa. Sabe, sabe. Aí, de repente, uma porta tinha um carro. Uma porta tinha um dinheiro. Uma outra porta tinha um macaco. Outra porta tinha um... Alguma coisa. A questão é, irmãos. Nós nos deparamos com essas portas. Pastor, mas qual escolha que eu faço diante de tantas portas? Em Cristo Jesus, quando Deus faz parte da sua vida. Você fala para Deus. Deus, não sei qual é. Mas Espírito Santo, o Senhor vai me guiar para essa porta. Senhor Deus, e no Senhor eu confio. Eu não confio na minha força. Eu não confio na minha vontade. Não confio no meu desejo. Mas em Cristo Jesus, eu abro a porta do meu coração. Para que Cristo seja presente na minha vida. E que em Deus, eu possa fazer as escolhas corretas. Gostaria de chamar o pessoal do louvor. Eu gostaria de orar. Nesses minutos finais. Antes do próximo culto começar. Sabe, irmãos, que... Oh, irmãos. Essas portas, elas são diárias. Diárias. Eu posso fazer escolhas que determinam o meu futuro numa abertura de uma porta. Eu posso falar coisas em portas que eu acho que estão se abrindo. Que vão, naquele momento, determinar o meu caminhar. Eu creio que Deus me deu essa oportunidade, né? De fazer as escolhas corretas, né? Deus tem me guardado tanto, irmãos. Nas escolhas que eu tenho feito. Nas decisões. Porque eu não tenho feito baseadas em mim. Quero perguntar. Você tem aberto portas baseadas em você? Você tem caminhado por portas que... Deixa eu perguntar aqui. Bem, você já abriu porta que não era para você ter entrado? Levanta sua mão. Você já... E qual que foi a consequência disso? Geralmente a gente fala. Que me dera voltar no tempo. Que me dera ter feito outras escolhas. Quero te falar, irmãos. O tempo não volta. Aquelas portas lá, passou por aquele tempo. Outras portas virão. Acredito na bondade de Jesus. Mas aquelas portas, aquelas escolhas, aconteceram. Irmãos, antes de me converter. Meu pai, quantas portas erradas eu entrei. Oh Jesus. Quantas escolhas erradas eu fiz. E nós somos tentados, irmãos. No meio do êxito. Do sucesso. Ah, agora não. Eu tenho controle. Porque eu aprendi anteriormente. E aí você toma. E faz escolhas precipitadas. E de repente a porta se fecha. Vou te falar uma coisa, irmãos. A vida é um ciclo. É um season. É uma temporada. Quando nós não abrimos tal porta. Ou às vezes nós fechamos por uma decisão própria. Talvez em pouco tempo você não vê a consequência. Mas ao passar do tempo. Dos anos. Você vai ver. Eu não deveria ter deixado. Eu não deveria ter largado. Eu não deveria ter abandonado. Eu não deveria ter trocado. Porque as consequências são inevitáveis, irmãos. E aí. Converse com alguém um dia. Fala. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Você fez escolhas com portas que você não deveria? Ouça as experiências dos outros. Você vai ver. Que talvez vai te proteger muito. Para você não entrar numa porta que não deveria. Ou ficar passivo diante de outras. Gostaria que você fechasse seus olhos então. E nós orássemos. Pai. No nome do Senhor Jesus. Tua graça é suficiente. Nós não sabemos os desígnios completos do Senhor. Mas que diante das portas. O Senhor nos dê a graça. De abrir as portas corretas. De entrar pela porta correta. De viver a porta correta. Espírito Santo. Livra-nos do mal. Guarda-nos, ó Pai, debaixo da tua escolha. E que o Espírito Santo hoje guie você, meu irmão. Para uma escolha permanente. Não seja natural. Não seja pela aparência. Não seja pela precipitação. Não jogue fora o que Deus tem te dado. Não desperdice as oportunidades que Deus tem lhe dado. Não abandone o projeto que o Senhor tem para você. Há duras escolhas. E eu pergunto. Quantas vezes mais você vai ter que aprender. Com duras custas. Por escolhas erradas. Eu termino orando. Abre o seu coração. E não é o tempo que você serve a Deus. Mas as vezes nesse tempo você abriu e fechou essa porta para Deus. Abra o seu coração. Permanentemente. Para Cristo. Te levar. Para o centro da vontade dele. E você encontrar. Realização plena na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco. Você pode entrar pelo site. www.videiraflorida.com Ou mandar um e-mail para nós. No videiraflorida.com Fica na paz Senhor Jesus. Fica na paz Senhor Jesus. Amém.